Olá, eu sou o Flávio Miyamura do restaurante Mia e gostaria de convidar vocês para o 8º Paladar Cozinha do Brasil, onde eu vou estar apresentando uma aula sobre peixe e frutos do mar secos e salgados. É uma aula que eu quero mostrar para vocês o processo de secagem de salga de peixe e frutos do mar e vai acontecer no sábado, dia 20 de setembro, a uma hora. Legenda Adriana Zanotto